Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando trazendo hoje para vocês os 30 anos do álbum No Mortis, sexto trabalho de inéditas de Ozzy Osbourne considerado por muitos o último grande disco de sua carreira solo carreira solo de Ozzy não estava indo muito bem nos álbuns The Ultimate Scene, 86 Nerdcast for the Weekman de 88, são dois ótimos discos, particularmente adoro esses álbuns porém Ozzy precisava de um disco que conquistasse o mundo novamente igual foram ali os três primeiros álbuns, principalmente ali na fase de Range Roads e No Mortis, Ozzy conseguiu este feito e é deste álbum que a gente vai falar aqui no Descomentando Vlog Rock Zyke Wyder, em No Mortis foi o disco que o consagrou, ele entrou na banda em meados de 1987 para substituir Jack Lee e gravou o álbum anterior e fez uma turnê com Ozzy, mas em No Mortis ele se consagrou como substituto ideal para Range Roads. 1991, era o tempo de Ozzy se preparar para lançar um sucessor do álbum, No Rest for the Weekman, este seria No Mortis. O guitarrista Zach Wyder contribuiu não apenas com as guitarras para o álbum, mas também na composição de todas as faixas. E um velho amigo de Ozzy, o saudoso Leme, vocal do Motorhead, co-escreveu a letra de quatro músicas. Embora Mike Ines esteja presente em videoclipes em torneios promocionais do álbum, o baixista que gravou o álbum No Mortis foi o Bob Desley. Sim, ele toca no álbum todo. Embora Mike Ines esteja presente em tudo que é relacionado ao álbum No Mortis, ele é acreditado como compositor da faixa título, embora ele não execute a gravação real. O riff de introdução no baixo foi composto por ele, mas tocado no estúdio pelo Bob Desley. A capa de No Mortis, que se tornou uma imagem icônica de Ozzy, é obra de Matt Myring. E vamos analisar faixa a faixa desse disco agora. Mr. Tinker Train. Eu particularmente não gosto do início dos primeiros segundos dessa faixa, faixa deste álbum. Porque o álbum começa com uma vinheta que remete a crianças, mas logo depois se encontra com a voz feroz. E a guitarra de Zeke Wyder, o baixo de Bob Desley e a bateria de Randy Castillo constrói uma boa base para a guitarra de Wyder, intercalando momentos mais pesados com outros menos intenso. A faixa segue um ritmo candenciado e os vocais de Ozzy são bastante competentes. Lançada como símbolo, não obteve maior sucesso ou repercussão nas principais paradas de sucesso, mas ganhou o videoclipe. I don't change the world. Já nesta segunda música, o estilo bem característico de Zeke é encontrado na construção de um ótimo riff base, o qual embala a canção. O ritmo é mais candenciado e lento, seguindo a mesma estrutura e proposta na faixa anterior. O refrão funciona mesmo soando um pouco cansativo. Letra fala de fé e resignação, sem sombra de dúvida. I don't change the world. É um dos maiores clássicos. O Ozzy, dentro deste álbum, há um videoclipe também para a faixa retirado do excelente ao vivo live in loud de 93. A performance do grupo para esta canção valeu a Ozzy Osbourne o seu primeiro prêmio Grammy na categoria Best Metal Performance em 1994. Mamma Come Home, uma excelente balada que foi escrita pelo leme do Motorhead. Ele ajudou a compor essa canção. O ritmo cai ainda mais e a melodia tomada pela suavidade e pela leveza. Os vocais de Ozzy se adequa ao clima perfeito. O peso aparece notoriamente, domando pela sutileza. O destaque é o belo solo de Cyc Wilde, com bastante feeling. A letra fala da relação entre Ozzy e Sharon, sua esposa. Mamma Come Home é um dos maiores sucessos de Ozzy Osbourne. Lançada como single, atingiu a 28ª posição da principal parada nos Estados Unidos. Também conquistou a 46ª colocação na correspondente britânica. Está presente em várias coletâneas e álbuns ao vivo, desde que foi lançada em Nova Ortiz. Há também dois videoclipes feitos para esta canção. Canção indispensável em qualquer show solo de Ozzy Osbourne. A próxima faixa, The Sire, se opõe às músicas que antecede, pois notoriamente é mais pesada e rápida. A bateria de Castillo está mais presente, mas quem dita o jogo é mesmo o guitarrista Zack. Esse disco foi feito para ele, dando bastante intensidade à faixa. O refrão é muito criativo e funciona de maneira perfeita. Uma grande faixa. A letra pode ser entendida como aquilo que leva uma pessoa adiante. E essa canção também ganhou o videoclipe. E a faixa título do disco? No Mortiz. A impressionante e inconfundível linha de baixo, que introduz Nova Ortiz, criada pelo baixista Mike Ness, apresenta o clima soturno desta composição. As apagações da guitarra de Zack Wilder são pontuais, mas simultaneamente precisas e intensas. O clima é mesmo mais obscuro, sombrio, fechado. Muito também por conta da atuação impecável de Ozzy nos vocais. No Mortiz, entre as melhores faixas da carreira de Ozzy. Um hit indispensável. Interessante o momento de calmaria que antecede o brutal solo do Zack Wilder. A letra se refere sobre assassinos. No Mortiz é outro grande clássico na carreira de Ozzy. Lançada como single, atingiu a 32ª colocação da principal parada britânica. Também conquistou a posição 71 na correspondente norte-americana. Uma versão editada e mais curta da canção foi liberada para algumas estações de rádio e pode ser conferida na coletânea de Ozzy Comment. De 1997, a versão completa aparece em outra compilação, chamada The Essential Ozzy Osbourne, que saiu em 2003. O videoclipe da música foi filmado para acomodar tanto a versão do álbum quanto a versão editada da música. Alguns canais de TV passavam o vídeo completo e outras a versão editada. Por isso, No Mortiz ganhou dois videoclipes. Um mais curto, um mais longo. A faixa No Mortiz também aparece no filme de Adlan Sandler. Light Nick, de 2000, na cena da batalha final, na qual Ozzy aparece. No Mortiz pode ser ouvida em segundo plano. O álbum segue com canções bem interessantes. Essa com a sigla SIM é uma canção típica da fase solo de Ozzy, em que Zyke Wyder, como guitarrista, é pesada. Mas o ritmo é mais candenciado e, ao mesmo tempo, o refrão cresce em intensidade. Desnecessário apontar os solos de guitarra como os melhores momentos. A letra é um pedido de libertação. Em Hellraiser, a bateria de Randy Castillo está bem tensa, ditando o ritmo nesta canção. Bem como o baixo de Bob Disley, este é o grande destaque da faixa. O refrão é excelente, com intensidade e peso. O riff de guitarra principal é especialmente criativo. Outra vez, Ozzy usa sua voz para interpretar perfeitamente a letra da canção. A letra se divide entre a obrigação. E o prazer. E vale ressaltar que é uma composição do leme. A canção apareceu no primeiro trailer do Game Point Killer. Uma regravação de maior qualidade. É destaque no popular game. O Motorhead fez uma versão para Hellraiser, lançada em seu álbum March of Die, de 1992. Esta versão que é trilha sonora do filme Hellraiser 3, Hell on Earth, de 1992, dirigido por Anthony Wilcox e estrelado por Doug Bradley. O disco segue com Time After Time, que possui uma guitarra com seu típico peso, principalmente no refrão. Mas sua constituição prima pela suavidade, domada essencialmente por uma melodia cativante. Ótima atuação de Ozzy, diz Zike Wyder. A letra fala sobre o passado tempo. Ozzy aproveitou e lançou diversos singles para este álbum, com diversos videoclipes. É bem interessante como a banda de Ozzy usou e abusou ali do marketing para a promoção de No More Ties. O disco segue com Zumbi e Stomp. Possui uma introdução que supera a casa dos dois minutos de extensão. Após isto, se desenvolve de forma direta. Um heavy metal clássico pesado e candenciado, com a guitarra de Zike dando as cartas. E a sigla A-V-H é uma faixa que segue a sonoridade de sua antecedente. Com o heavy metal pesado e candenciado, conduzido pela criativa guitarra de Zike Wyder, O heavy principal é bom e o refrão é interessante. Destaque para o solo de guitarra de Zike Wyder. A letra pode ser inferida como um misto de culpa com a necessidade de seguir em frente. Roll to No Way O solo de abertura da canção é um dos maiores solos. E a toda a carreira do guitarrista Zike Wyder, repleto de feeling e sensibilidade, a sessão rítmica está presente, construindo a base para que a guitarra de Zike dê seu show. A música se desenvolve em uma balada de uma melodia que é, ao mesmo tempo, bela e tocante. Ozzy tem mais uma atuação impactante, mas é necessário que se diga. Acaba ofuscada pelo brilho do grande Zike, que arrasa no solo. Sem sombra de dúvida, o álbum fecha com chave de ouro. A letra fala novamente de culpa e de arrependimento. Mesmo assim, Roll to No Way Pode ser considerado um clássico, pois está presente na maior parte das coletâneas e álbuns ao vivo lançados por Ozzy Osbourne, canção dispensável para os shows. A Mortis é um dos maiores sucessos comerciais da carreira solo de Ozzy. Em termos das principais paradas de sucesso, o álbum foi extremamente bem sucedido. Ficou com a boa 17ª posição na principal parada britânica de discos conquistados, conquistando a excepcional 7ª colocação na correspondente norte-americana. Ainda atingiu a 12ª, a 18ª e a 26ª posição em países como Noruega, Suécia e Suíça. A crítica especializada também recebeu bem o trabalho, que ganhou notas altíssimas. O álbum também teve muita exposição nas rádios e na MTV. Também marcou o início da prática em trazer compositores de fora para auxiliar na composição de material, em vez de confiar apenas em sua banda para escrever e arranjar as músicas. O Ozzy naquela época não estava muito bem para compor diversos problemas relacionados ao álbum, as drogas. Então ele trouxe compositores de fora e o álbum ficou excelente. Conforme dito, Ozzy foi premiado com o Grammy para a faixa A Dona Anating World, retirada do disco Live and Loud. Wagner também mixou o álbum Ao Vivo, que saiu em 1993. Live and Loud, que também saiu em DVD, que foi lançado em 28 de junho de 1993. Na época este era para ser o último disco de Ozzy. Acabou conquistando a décima posição na principal parada norte-americana de álbuns, a Billboard. Também foi um sucesso comercial superando a casa dos 4 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos. A turnê seguiu entre 1991 a 1993. Naquele momento, Ozzy expressou seu cansaço com o processo de turnê e proclamou a sua turnê de aposentadoria, que era para ser de curta duração. Ela foi chamada de No Mortis Tour, um trocadilho com o seu novo álbum. Antes da turnê, Mike Nese, do Alan Sintiência, assumiu o baixo. E Kev Jones pegou os teclados, pois John Sinclair estava em turnê com The Coach. No Mortis foi o último álbum de Ozzy Osbourne a conter o baixista Bob Disley e o baterista Randy Castillo. Tudo o catálogo de Ozzy foi remasterizado e relançado no formato CD no ano de 2005. Ozzy se aposentou em 1993, lançando o excelente disco duplo ao vivo, Life in Loud. Em 1992, ele conseguiu reunir o Black Saba. Ozzy convidou o Black Saba para abrir shows. O Black Saba estava com o Dio nos vocais, divulgando o álbum de Humanize. Esse foi um dos motivos que o Dio deixou o Black Saba, porque ele não concordava do Black Saba abrir shows para o Ozzy. Dio queria, ao contrário, que o Ozzy abrisse shows para o Black Saba, então não houve aceitação. E o Dio abandonou o palco. O Rob Halford teve que substituir o Dio em alguns shows. E a formação que gravou esse álbum é Ozzy Osbourne, vocal. Zach White, da guitarra. Quando ele entrou na banda solo de Ozzy, ele tinha apenas 21 anos. Randy Castillo, bateria. Saudoso, batera. Mike Nese, no baixo. Ele foi o baixista dos clipes e da turnê, mas não tocou no álbum. Bob Disley, que nem foi considerado um membro oficial, nem ganhou créditos, mas foi o baixista do álbum todo. E o John Sinclair nos teclados. Enfim, o que vocês acham? No Amortiz, para muitos, o último grande disco da carreira solo de Ozzy. Último grande feito. Ozzy aproveitou o marketing para anunciar sua aposentadoria. Sua última turnê, coisa que não aconteceu, porque ele encerrou as atividades em 93. Em 95, ele já estava de volta e segue firme e forte. E antes da pandemia, ele realizou uma turnê. No Amortiz, parte 2. Uma nova turnê de despedida, que a gente já sabe que é a cascata. O Ozzy logo mais está voltando aos palcos. Ele pretende voltar aos palcos em 2022. E vocês, o que acham desse disco? No Amortiz? Utilize os comentários. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!